Olha só gente, fala Carlão, nesse evento da Abag 2019, Congresso Brasileiro de Agronegócio É só prateleira de cima e agora pra dar conta aqui tem que chamar de dois em dois Porque eu nunca vi tanta gente boa e aqui do meu lado agora tem dois craques O Ovidio Sebastiani, que é dono lá do Calpig, tá bom Ovidio? Tudo bem, tudo bem Carlão, vai bem? Vou muito bem, viu? E aqui do meu lado o Zé Alberto Menk, ele que tem laticínio ali em Porto Feliz É Porto Feliz, né? Porto Feliz, Milk Menk Milk Menk, pensa num trem delicioso, produz o iogurte, o melhor iogurte que eu já tomei na vida Se você tá falando, tá falando a verdade, eu endosso Você endossa, né? Claro, eu endosso Milk Menk, mas agora esses dois aqui, tá numa empreitada que é o seguinte Eles fizeram, já existe, já uma associação dos estabelecimentos com Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo Olha só, Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo E existe uma associação que juntou então esse povo O Ovidio foi presidente da associação quanto tempo? Quatro anos E agora você passou a bola? Em abril, nós passei a bola pro Zé Alberto Menk Ele é o presidente e eu sou o vice dele Então, e ele já era, ele era vice? Já era na diretoria nossa Rapaz do céu, tá tudo combinado, hein rapaz Eu quero saber o seguinte O que que faz essa associação e qual é a luta que a gente, qual é a luta que vocês estão defendendo? Essa luta é uma luta que nós engajamos Para trazer facilidades para os estabelecimentos Nós temos a sede lá em Boituva, temos lá uma secretária E nós trabalhamos aí, politicamente, junto aos meios fiscais Para facilitar a vida dos estabelecimentos E nós temos aí, a nossa bandeira principal agora é a nossa adesão ao SISB Que é o Serviço de Inspeção do Brasil Porque pelo SISB, nós só podemos comercializar os nossos produtos dentro do estado de São Paulo E se nós aderirmos ao SISB Isto é, o SISB teria que aderir ao SISB Nós poderíamos vender e comprar dentro e fora do estado de São Paulo Mas, o vídeo, você tem lá o Calpig, que é uma empresa reconhecida hoje Eu acredito que nacionalmente Porque, onde eu vou aí, tenho comentado muito Todo mundo já conhece o Calpig E o Calpig realmente faz um trabalho de excelência Daí, para vender para o resto do Brasil, é só um passinho, né? É, não é bem assim O estabelecimento da Calpig é um estabelecimento pequeno Nós somos voltados a carnes prime, carnes gourmet, né? Dessas raças sintéticas britânicas e tal Então, tem uma qualidade realmente superior Somente que nós estamos comercializando num raio aproximado de 100 a 120 quilômetros Da nossa matriz, que é em Boituva Entendi É, não temos assim interesse de estar expandindo muito Nós estamos restritos ao estado de São Paulo E o que acontece? Que a Acessispe, no caso Ela atende aproximadamente 600 estabelecimentos Dentro da linha de carne, lácteos, ovos e mel e pescado E atende o estado de São Paulo Então, a Acessispe, como representação desses estabelecimentos E nós temos muitos estabelecimentos que estão na divisa do estado Tem interesse em ter adesão ao serviço brasileiro Que daí vai poder vender aos estados do Brasil todo Menos para exportação Acontece que o SISB já foi implantado em diversos estados da federação E São Paulo está de fora disso Quer dizer, nós estamos perdendo a arrecadação tributária Nós estamos deixando de vender para outros estados Em detrimento E com isso, os outros estados Como eles têm interesse no comércio Na comercialização dentro do estado de São Paulo Que é o maior centro consumidor da América Latina Então, eles estão se beneficiando desse dispositivo Quer dizer, eu vou fazer uma conclamação Para os meus amigos Gustavo Junqueira Lá para o Rodrigo Casteljão O pessoal da Secretaria de Agricultura Precisa olhar para isso aí, né? É isso, nós estamos trabalhando com ele, sabe, Carlão? E é uma pena Porque, você veja bem Há até um contrassenso Porque o governo federal assinou um decreto Do selo arte De laticínios artesanais E esses podem comercializar no Brasil todo E nós do CISP Que temos plantas Que inclusive Eu imagino que são mais rigorosas ainda Os estabelecimentos Que vão ser fiscalizados No selo arte São por fiscais estaduais Os mesmos que vão fiscalizar O nosso E até com algum abrandamento De legislação Em termos de instalações Porque é um produto artesanal Não tem tanta necessidade E pode comercializar no Brasil todo E nós Com as nossas plantas Totalmente adequadas Com uma fiscalização Do estado de São Paulo Que é rígida Com os produtos Como você disse O Ovidio Lá o Calpig Com produtos Prime O nosso produto também Você conhece A Milkman Que nós trabalhamos Com produto de primeira linha De primeira qualidade Muito bem aceito No mercado E hoje por exemplo Eu vendo na capital paulista Se alguém quiser Vender para o Rio de Janeiro Uma coalhada seca Por exemplo Minha para o Rio de Janeiro Eu não posso vender Porque eu não posso Atravessar a fronteira do estado Mas eu tenho certeza Que o pessoal Da Secretaria da Agricultura Vai olhar isso com carinho Eles já devem estar olhando para isso Isso já já vai resolver Porque qualidade Qualidade é o que esses dois têm E se eles estão nessa associação Assine embaixo Querido Obrigado Nós que agradecemos Cardão A oportunidade Eu queria dizer Que estão de parabéns A Secretaria do Estado As assessorias Eles estão trabalhando Só que existem Os entraves burocráticos Que nós precisamos vencer Junto com eles Nós estamos Também Colaborando E trabalhando Para que a gente vença Essa batalha E consiga aderir ao SISB O quanto antes Tem certeza disso que vai resolver Eu sei que o Gustavo Está imbuído Em resolver isso E ter certeza Que isso se resolve No curto prazo Nós vamos conseguir Se Deus quiser É isso Obrigado pela oportunidade Obrigado vocês Show de bola Ô Víde Obrigado viu Quero passar lá em Boituva Uma hora dessas Para ir lá conhecer melhor Fazer um tour lá no frigorifo Isso Vem conhecer a sede da SISB Nós estamos em Boituva Na entrada da cidade E os estabelecimentos da SISB Agradecem Essa reportagem Que você está Nos proporcionando Ora Maravilha Eu estou junto com vocês O que vocês precisarem Nós estamos juntos Muito obrigado Então E eu quero dizer o seguinte Se você quiser aproveitar Para ir conhecer a sede da SISB Se você tem Um estabelecimento E ainda não é associado Vai lá em Boituva Conhecer E de quebra Você ainda vai Passar no meio da loja De carne gourmet Lá do Meu amigo Ovidio Do Calpique Eu tenho certeza Que você vai sair de lá Com uma carne Top de linha É ou não é jovem? Sino embaixo É isso aí Obrigado aos dois queridos Obrigado E esse Fala Carlão Direto aqui Nós estamos no stand Sentadinhos aqui No stand do Bradesco Aqui no Congresso Brasileiro De Agronegócio Da Abag 2019 A gente vai ficando Por aqui